Vamos em frente? Então vamos seguir com a meteorologia, Davi? Vamos? Então vamos começar com as geadas lá em Santa Catarina. Esta manhã estava assim lá, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Paraná. Frio, frio, frio. E vem mais, hein? Ó, ó, ó o Rio Grande do Sul. Cara, deu uma geadona mesmo, hein? Vamos ver as temperaturas do Rio Grande do Sul. Bajé 10 graus até, hein? Mas ali no plano altão, 5, 5 graus, tal. Passo fundo, 5,9. Muito bem. Na próxima, vamos agora à manchete do Notícias Agrícolas. Dizendo, segundo a Virgínia, que vem mais. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta para quedas de temperaturas de norte a sul no Brasil. E segundo o NOA, o Laninha, segundo o NOA, Departamento Agrícola de Meteorológico dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, o Laninha chegou ao fim no mês de abril. Pum! Então, agora é aquela situação intermediária. E o meu mato dentro, como referência para o Brasil, há uma imagenzinha para vocês verem como é que está o meu mato dentro. Está lindíssimo. Ou não está, Davi? Então, calma aí que o Davi está apertando o botão. Olha, se está bonito, hein? Parece uma pintura, um quadro. Lindo, lindo, lindo. Mas está ventando, o vento está frio e vai esfriar ainda mais. Vamos ver a imagem do satélite, Davi? Como é que está? Tem chuvas no Brasil? Lá no Tocantins, hein? E chove no Nordeste. Lá no Alagoas, não, Alagoas não, mas lá em cima, lá no Rio Grande do Norte, hein? Chove, chove forte no litoral do Rio Grande do Norte. Também pega o Pernambuco ali. Tem umidade para o Ceará, no Piauí, sul do Piauí, norte do Piauí, norte do Tocantins, portanto, e lá em Rondônia. Muita chuva também em Rondônia. Agora, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, está escura a tela, porque se dá o que bate sol, é direto, não tem uma nuvem para quebrar o sol. Vamos ao João Castro, do Agroclima? O João Castro, do Agroclima, faz uma previsão mais curta por enquanto, depois ele está preparando para trazer mais alongada. Mas nos próximos três dias, a visão do João Castro é extra. Olá, amigo produtor, amiga produtora! Choveu ontem aqui no interior de São Paulo, a frente fria que estava passando lá pelo sul do Brasil, né? Causou chuva antes de ontem no Rio Grande do Sul, depois ontem no Paraná, e também aqui, né? Antes de ontem no Paraná também, e ontem aqui no interior de São Paulo. Um pouquinho no Paraná também, mas na divisa com o estado de São Paulo. Olha aqui onde ela está, ó. Essa aqui é a frente fria, causou chuva aqui na minha região, eu estou mais ou menos aqui, ó, Piracicaba, perto de Campinas. Choveu ontem no fim da tarde, choveu durante a noite. Chuva fraca, não foi chuva muito volumosa, mas é aquela chuva que ajuda a recuperar, então, áreas de lavoura que estavam precisando de chuva aqui no Parque do Sudeste, né? Essa chuva, ela está avançando aqui, ó, pela margem de satélite, a gente vê, ó, as áreas de nebulosidade da frente fria avançando, então, lá para o Rio de Janeiro, sul de Minas. Vamos ver no nosso mapa, então, como é que ficam as áreas de chuva para hoje? Olha aqui, ó, também tem bastante nebulosidade no Nordeste, né? E no Norte do Brasil. Vamos ver o nosso mapa de chuva, então. Olha aqui, ó, o mapa aqui indicando que ainda tem chance de chuva hoje aqui nessa faixa litorânea, que vem desde aqui, ó, do norte, litoral norte de São Paulo, descendo até aqui o litoral, metade leste do estado do Paraná. São as áreas de chuva para hoje. Mas nessa parte aqui, ó, choveu já mais na madrugada, né, nessa última noite, então, talvez, ao longo do dia, não chova mais aqui pelo Paraná. E sim, mais aqui nessa faixa litorânea de São Paulo, pegando também aqui, ó, não se descarta, embora não esteja pintado no mapa, aqui o Rio de Janeiro, que a gente viu, né, as imagens de satélite, a nebulosidade avançando para lá. Então, pode chover lá, sim. Nas outras áreas, olha aqui, ó, predomínio de tempo seco, boa parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, e aqui, ó, no centro-oeste também, ó, predomínio de tempo seco. Onde mais chove hoje? Aqui nessa faixa norte e nordeste. Então, se a gente pegar, ó, desde aqui do litoral do Alagoas, vai subindo, vem, vem, chega até o Ceará, tem condição de chuva. Na faixa mais litorânea, a chuva pode ser mais volumosa, passar aí dos 15 milímetros, especialmente aqui, ó, no litoral Pernambuco, litoral da Paraíba e litoral do Rio Grande do Norte. Então, pode ter chuva por lá. Segue chovendo bastante onde? Aqui no Maranhão, né, faz muitos dias já, com a condição de bastante nebulosidade e chuva lá, por conta da zona de convergência intertropical. Então, essas são as informações de hoje, quinta-feira. Vamos ver amanhã, sexta-feira, dia 14, olha só. A chuva pode ficar concentrada onde? Novamente aqui no litoral de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, porque a frente fria avança, mas segue recebendo umidade aqui do mar. No sul do Brasil, predomínio de tempo seco, região centro-oeste também, e chuva somente lá no norte e no nordeste. Olha aqui, ó, chamando a atenção, então, aqui é o litoral do estado de Pernambuco, pode ter volumes de precipitação que ultrapassem aí os 15 milímetros. Então, isso é na sexta. Agora, no sábado, como é que fica? Segue a condição de nebulosidade aqui nessa faixa litorânea, litoral de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, por conta da umidade que vem do mar. Nas outras áreas, predomínio de tempo seco. O que tem de diferente aqui? Como aquela frente fria avança para o mar, atrás dela vem a massa de ar seco. Então, a gente pode ter um final de semana com temperaturas bem abaixo, né? Temperaturas bem mais amenas aqui, ó, no interior de São Paulo, Paraná, até mesmo aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem ter uma redução importante. Chuva mesmo no sábado, só aqui no Maranhão, olha aqui, ó, volumes muito elevados de precipitação podem ultrapassar os 20 milímetros. Então, essas são as nossas informações de tempo para você que está nos acompanhando aí de casa. Muito bem, vamos voltar aqui para essa câmera, vamos voltar ao tempo, Davi. Vamos fazer agora aquela previsão alongada do IMET através do programa Cosmos, através dos computadores do programa Cosmos. Veja aí como é que fica a semana. Então, amanhã, dia 14, sexta-feira, tem aquela chuvica lá no litoral. Chuvica não, lá no litoral está chovendo. Lá no litoral de São Paulo que eu digo. E muita chuva no litoral nordestino. Solta aí. Então, à tarde a coisa vai virar, vai para o mar. Dia 15, fica lá no Maranhão, fica no norte do Maranhão, fica no Pará, chuva. Dia 16, tudo aberto. Aqui embaixo tudo aberto, dia 17, aberto, aberto e tal. Lá no Amazonas, com uma praxe, muita umidade, uma frente passando no litoral dia 19 e o Brasil aberto. O Brasil central aberto, o Brasil central, né, gente? Porque a Amazônia é Brasil. E vai assim até o dia 20, Davi. Então, terminamos aí no dia, na quinta-feira? Não, na quarta-feira. Quarta-feira, certo. Sim, sim, são sete dias. Quer passar de novo? Então vai, passa de novo, para o pessoal observar como é que fica a projeção do tempo. Amanhã para frente, amanhã, sexta-feira, 14, bora. Dia 14, tudo aberto. 15, sábado. Parará. Domingo, 16. Vai dar praia. Gelada. Segunda, 17. Umidade só lá em cima, terça 18, 19 e 20. Nada, hein? Dia 22, viu, Davi? Dia 22 deve chover novamente no Paraná, aqui no Sudeste. Dia 22. Essa é a previsão. Tchau. 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 Tchau.